A Bela Eclair, com a sessão de presentes mais que completa, tem também as opções para presentes masculinos, agora dia dos pais chegando, e no programa de hoje a gente vai mostrar uma seleção de opções em presentes. Olha, esses jogos, eu quero começar com esse jogo de pôquer, ele vem, olha, jogo de pôquer completo, vem nessa caixa linda, em madeira, olha que show, a caixa é super decorativa, tem também, olha, o jogo de cartas, que também vem nessa caixa retangular, bem bonita, tem também o jogo de pôquer, nessa caixa menor, um jogo menor, bem interessante também, tem também uma opção interessante, que é o jogo de cartas com dominó, olha, vem nessa caixa em madeira também, com a parte da frente, com essa transparência, olha que graça. E olha que interessante também, essa caixa menor, que é um jogo menor, jogo de cartas também, e vem nesta caixa também em madeira. Tem também a opção de você presentear seu pai com uma mesa de jogos. A Belle Eclair tem todos os tipos de mesas, de jogos, inclusive, são mesas que você pode usar para jogos, mas também pode colocar o tampo e usar para um jantar, para um almoço, usar como mesa mesmo. E olha esta que a gente está mostrando assim, é uma mesa de pôquer, e ela tem essa pintura especial, que é pintura cristalizada, pintura automotiva. Olha que mesa linda, decorativa, tem sim a função de mesa, e é uma mesa de pôquer. Você acha que seu pai não vai gostar de um presente assim? E aqui na Belle Eclair você encontra a mesa de sinuca também, a mesa de carteado, enfim. Todas as mesas de jogos você vai encontrar aqui na Belle Eclair. E repito, não só mesas de jogos, elas não são simples mesas de jogos, elas são mesas, mesas funcionais. Quando você fecha o tampo, é uma mesa belíssima para você ter em qualquer ambiente. Belle Eclair, anotando o endereço, fica aqui na Avenida Independência, esquina com a Dona Eugênia. Aqui em frente a Caixa Econômica Federal, super fácil, tem estacionamento tanto na Dona Eugênia, quanto na Avenida Independência. Além de imóveis, a Belle Eclair tem também presentes e o presente para o seu pai.